Fala galera o que que a gente ta falando de aqui pra trás e pra você galera mais um vídeo aqui de Golden Minas Galerias Se galera pedem de deixar você se inscreva no canal, deixe o seu like pra você ter que compartilhar nas redes sociais Com seus amigos galera no último vídeo jogo ali contra a equipe do Barcelona conseguiu sua última vitória A gente aqui a gente fez mais 4 jogos ai, bora ver como foi ali os últimos jogos mas bora ver aqui ó, nosso time ta indo muito bem aqui ó Essa formação aqui com essa tática aqui ó, a gente veio muito bem ai ganhando esses jogos ai e também ali com o nosso treino Vem dando bons resultados aqui ó, quero mostrar aqui a vocês, vou voltar aqui na página aqui ó A gente ta aqui na aderência do campeonato com 27 pontos ali ó, estamos ali, o Flamengo está aqui com 22 pontos Estão com uma vantagem múltiplo ali para a equipe do Flamengo, o Boca Juniors ta ali também tentando subir mais essa tabela aqui ó O Gant e a Torres ali também esta ali em quarto colocado ali Mas nosso time ta basicamente ali embaixo, eu to tentando contratar aqui ó, aliás, tava tentando contratar esse, esse Dembélé aqui ó Mas não deu certo não, foi ali para 300 e poucos em Gotley ai não deu para a gente contratá-lo Tem aqui ó, uma coisa que é, não tem nenhum jogador aqui, que a gente poderia contratar com esse aqui ó, um ouro Tem aqui ó, tem esse Gregorio aqui, 3 minutos ali e joga de que? Joga de volante Não tem um volante não, não quero volante Esse Luke Shaw aqui, ia ser uma boa aqui ó, precisa de um lateral direito ali Deixa um bola para no cima, mas vai demorar muito então, não vale a pena Bora lá fazer nosso treino, mas primeiramente aqui ó para fazer os 4 últimos jogos que a gente jogou Foi aqui ó, foi contra a equipa, a gente no último já foi contra o Barcelona Jogamos aqui contra a equipe do fã clube ali ó, conseguimos a vitória ali ó, 2 a 0 contra eles Depois pegamos a equipe do Boca Juniors e ó, 1 a 0 contra eles Pegamos o Santos, 4 a 1 contra o Santos e contra aqui a equipe do clube Merica aqui, a gente meteu 2 a 0 na equipe deles ali E conseguimos aqui a liderança do campeonato, a gente esta aqui na liderança do campeonato E aqui na fase do grupo da Master League ali, aqueles outros jogos que a gente jogou Também estamos aqui na liderança aqui ó, com 12 pontos O segundo colocado aqui, o que é o Dario aqui O clube está ali com 6 pontos nessa fase do grupo Então, bora voltar aqui, a gente já coisou ali ó, sim bora aqui fazer nosso treino Nosso time que tem um treino do campeonato aqui ó, tá muito maior o campeonato aí Só vai perder, não conseguiu nenhum pontinho Bora aqui ó, botar o nosso ingresso aqui ó galera, para a partida igual assim na nossa casa Bora botar aqui, o máximo que a gente puder Aqui ó, 35 ali em Dario Patrocínio, a gente não vai renovar nem o patrocínio Aqui também, a gente vai ver muito melhor Pode ver a coisa ali, subindo Patrocínio não tem nada para renovar, então bora aqui treinar nosso time Aqui não, aqui é o treino Bora aqui ver aqui nosso treino Treinar aqui nossos jogadores para essa próxima partida Bota aqui ó, contra ataque e... Coisa do treino não dá para coisa ali Então, prova tá aqui ó, no nosso... Não aí não, prova tá aqui ó Na página inicial aqui do jogo Para a gente ver aqui nosso próximo aniversário aí, contra a equipe de Dario Clube Aqui ó, então equipe... É, tá para ninguém ganhar esse jogo ainda não Tá para ninguém ganhar esse jogo ali ó, estou com a equipe não muito forte ali O nosso time dele ali é bronze É bronze ali, a gente não acertar a equipe prata ali Com alguns jogadores ouro, dois jogadores ouro ali no time E vendendo muito o certo, então bora tentar essa vitória aí Para tentar aí esse título aqui E também ali a classificação ó, olha lá Aqui na rotada ali da Master League ó Aqui ó, a gente fez os últimos... Os últimos quatro jogos que a gente jogou No último vídeo foi contra o Barcelona aqui ó No último quatro jogos a gente jogou aqui contra a equipe do... Depois pegamos aqui a equipe do Boca Juno que tá aqui ó Boca Juno ali tá com equipe muito forte aqui Bora ver aqui ó, como é que foi aqui o jogo No chute total gol a gente só deu dois contra três deles Então a gente deu... De dois chutes conseguiu acertar um Ele deu três chutes só acertar um E não conseguiu fazer o gol Então eu conseguiu a vitória contra eles Quem fez o gol do nosso time foi aqui ó Esse... 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 Esse mod... Esse mod aqui E bora voltar E também teve esse outro jogo aqui ó A joga aqui Teve esse jogo aqui contra a equipe Do Clube Merengue Mas também teve o jogo aqui ó Contra a equipe do Santos Nessa aqui a gente atropelou a equipe do Santos ali O jogo na nossa casa E esse foi o jogo que a gente fez Bora voltar aqui ó Tem aqui nosso treino aqui Terminou aqui então Bora colocar aqui nosso outro treino Ela tá acabando ali Faltando um minuto ali pra acabar ali Nosso treino E... Basicamente não tem mais O que a gente vê aqui ainda Então... É só esperar ali Deixa eu ver se... Subiu aqui ó Aquele... Ouro aqui É tá ali ó Deixa eu ver quanto é que tá custando ele Bora ver se a galera tá tentando contratá-lo Fazam seis minutos ali Já tá em cento e setenta e cinco Setenta e cinco modos Bora tentar Bora tentar aqui ó Contratá-lo ali Bora tentar aqui passar ali Dessa oferta ali Que a galera ali tá mandando É galera Conseguimos ali ó Ultrapassar ali o Último aqui Que é esse Serjan aqui Ali mas Eu acho que basicamente Bora tentar ali Essa contratação Acho difícil Porque ó Nosso ataque em Duzentos e vinte e três ali Cortes Ele tem quantos anos? Ele tem vinte e dois anos Loki Shaolin Nível ali de... Total ali tem oito e dois Ataque tem oito Passos tem dezesseis Minha defesa ali ó Tem cinquenta e dois E assim um reforço muito bom ali Para o nosso time Então bora ver se eles vão A gente vai conseguir contratá-lo Primeiro vai tá ali rodando ali Bora voltar aqui o nosso treino E colocar aqui o nosso outro treino Aqui ó Esse cruzamento aqui E depois a gente coloca aqui esse chute A gol Bora ver se a gente vai conseguir E... Aquela contratação E esse aí Deixa terminar aqui E a gente volta ali Para o nosso jogador Para tentar contratar ele Pronto Esse aqui é o último Depois a gente coloca aqui Pressão E... Vai andando aos poucos ali Bora ver se a gente ainda tá conseguindo Ó Estamos conseguindo contratar ali Faltando cinco minutos ali Para a gente ver se vai contratar ou não Eles aí Então Aí treino ali A gente tá passando ali treino E depois a gente vai ver Bora voltar aqui ó Tempo né Aqui botando aqui Nosso outro aqui Que é pressão Bora ver se a gente vai conseguir Contratar esse Luke Shaw Galera Eu achei difícil a gente conseguir Porque ó Já tá ali Duzentos e poucos engordes ali Em quatro minutos Imagina aí a galera Entrar em pesa aí Quando tiver faltando ali Dois ou um minuto aí Para terminar esse negócio aí Aqui terminando aqui Nosso treino de pressão Bora colocar aqui Sequência de passes E depois a gente coloca aqui ó Passe longo Finalizada aqui ó Sequência de passes Agora acho que Aí finalizada aqui Com passe longo E depois a gente coloca aqui Cobertura Mas bora ver aqui ó Como é que está ali Nosso negócio Nossa Muito ativo aqui de contratar esse Luke Shaw Ali a gente tá ganhando ali Com duzentos e vinte e três ali Em quatro Faltamos ali Trinta segundos ali Para terminar aí ó Esse negócio aqui Tomar que ele consiga contratar Assim um Bom reforço ali Para a nossa lateral direita ali De campo Finalizada A gente consegue contratar aqui ó Luke Shaw ali É um novo reforço ali Para o nosso time A gente tá ali com o time Agora basicamente Trinta e três jogadores Aqui ó Cadê aquele Luke Shaw Deixa aparecer aqui Finalizada aqui ó Contratação ali Mais um reforço ali Para o nosso time Bora colocar aqui Na nossa aqui principal Aqui no lugar desse Pagnoca aqui E cadê ele aqui ó Vou colocar ele aqui ó Luke Shaw No nosso time E é isso galera Esse é o nosso time ali Para o próximo jogo Vou deixar isso aqui ó Como opção aqui Para o segundo tempo Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até de novo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social galera Fui com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau Tchau